Fala meus amados, para mais uma receita aí, hoje vai ser calda de abacaxi, aí segue o canal e vocês vão ver bastante receita já deixei tudo picadinho, bem pequenininho, que vai ser melhor, aí vamos colocar na panela e eu usei aqui duas xícaras de açúcar duas xícaras, tá vendo aí? Aí você vai colocar e a gente vai deixar no fogo, esse doce fica muito bom para colocar em bolo, fazer torta, qualquer coisa aí já vamos colocar no fogo e vamos dar uma mexida para misturar o açúcar com o abacaxi, só vai esses dois ingredientes, não vai mais nada o que você pode estar acrescentando aqui é aquela canela em pau, pode colocar três aqui nessa hora que ele está no fogo mesmo olha pessoal, não coloquei água e ele fica bem molhadinho mesmo, o abacaxi solta bastante água aqui ele já deu uma boa fervida, ele já deu uma escurecida, vocês podem ver que soltou muita água olha os pedacinhos, eu vou deixar ele assim, com os pedacinhos maiores porque eu gosto, da maneira que eu preciso usar ele é assim que eu quero que ele fica vou mostrar para vocês pessoal agora o ponto aqui ele já ferveu uns 30 minutos olha, ainda está bem líquido, tá vendo? Na colher pingando não é assim ainda ó, já ferveu mais uns 10 minutos agora é o ponto que eu quero você ainda pode deixar mais um pouco se você quiser mas para mim, esse ponto aqui é o ideal ele está um pouquinho mais grosso que aquele primeiro e é isso pessoal, muito obrigada por você estar até aqui comigo e compartilhe, segue nosso canal, se inscreva dê seu joinha que é muito importante aqui para a gente ok? muito obrigada gente beijo então Então, vamos lá.